Belém vai sediar a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em 2025, com investimentos de pelo menos 400 milhões de reais. Na capital do Pará, o presidente Lula participou do anúncio oficial da primeira COP organizada na região amazônica. A COP30 deve atrair milhares de participantes em 2025 aqui em Belém. A conferência coloca o Brasil novamente no centro do debate ambiental direto da Amazônia. E os preparativos começam desde já. Neste sábado, o presidente Lula anunciou investimentos na capital paraense. Aqui vai ter que ter muita coisa nova. Aqui vai ter um sistema de transporte elétrico, porque não pode ter transporte poluente. Aqui vai ter que ter muita... Aqui nós vamos ter que melhorar muito a qualidade do cenêmetro básico dessa cidade. O evento de grande porte terá impacto em toda a rede de turismo da região. A ideia do governo é aproveitar a oportunidade para deixar um legado positivo que perdure. E para isso serão realizadas obras de infraestrutura e ações para fomentar o potencial econômico, cultural e socioambiental. Todas as pessoas, em todas as COPs, sempre falam da Amazônia. Mas falam da Amazônia a partir de um livro que leram, falam da Amazônia a partir de um documentário que assistiram ou da opinião de alguém. E como o senhor tem dito, presidente, é importante que os chefes de Estado, é importante que as pessoas que de fato valorizam o meio ambiente, venham para falar da Amazônia conhecendo a Amazônia. Na cerimônia foram firmadas diversas parcerias nesse sentido, como a reabilitação do Parque Garapé-São Joaquim e a cessão de uma área para o Centro Social de Nazaré. O objetivo do Patrimônio da União não é arrecadação, não é alienação pura e simples. O destino do Patrimônio da União é construção de habitação, é utilização para a área social, é para isso que serve o Patrimônio da União, para melhorar a vida da população brasileira. É muito importante a gente cuidar do ecossistema, é muito importante a gente cuidar da biodiversidade, é muito importante a gente cuidar da nossa floresta, mas é muito importante a gente cuidar do nosso povo. Obrigado. Obrigado.